O Fluminense está jogando no Maracanã contra o Grêmio e vence o jogo por 2 a 0. Dois gols do Tuta. Leandro consegue fazer o drible no goleiro e aí dá de presente o gol para o Tuta. 1 a 0. Fluminense campeão carioca. Agora o Tuta recebeu do Juan e fez 2 a 0. Fluminense e São Paulo jogam domingo. Goleiros do Tuta e esse do Juninho, arrancado do time do Fluminense. Jogado do Leandro de novo, né? Rolou para o Juninho e ele chegou batendo aqui com ciência.